ganhe R$100 agora e já pode sacar nesse vídeo eu vou te mostrar como que você ganha R$100 saque via Pix tá aí do lado a prova de pagamento eu utilizei plataforma já testei já fiz vários saques e nesse vídeo vou mostrar como que você ganha R$100 lembrando essa plataforma ela paga no mesmo dia às vezes paga com cinco minutos 10 minutos 15 minutos é bem rápido mesmo então você vai ter sem hoje na sua conta via Pix bem simples e fácil eu também tenho o canal do Telegram lá o público novidade de ganhar dinheiro na internet é gratuito você fazer parte o link vai estar na descrição vale muito a pena público prova de pagamento promoção de cadastro e ganho e muito mais nesse vídeo também vou te mostrar como você cadastra nessa plataforma onde tá o link tudo certinho só vai assistir até o final que você não vai ficar com nenhuma dúvida se você tiver alguma dúvida é só colocar nos comentários então bora lá plataforma e bora ganhar dinheiro vamos então pessoal eu deixei aqui um valor de 500 reais dentro da plataforma às vezes algumas pessoas podem até achar que é muito dinheiro mas isso aí depende de cada um tem plataformas aqui que eu começo com 30 reais 50 reais 100 reais eu ensino você a começar com a banca baixa bom como eu tô com 500 eu já vou começar com 5 reais mesmo tá bom porque é um por cento da banca então bora lá deixar o modo tubo ativado e eu vou colocar aqui para rodar 10 vezes o intuito é buscar um mega ganho ok busquei um mega ganho é isso aí se ele aparecer logo agora de cara beleza eu já paro se ele não aparecer eu vou usar a estratégia e eu vou ensinar vocês como utilizá-lo ok que 90 reais beleza ótimo né já deu um ganho legal e o perceba que a plataforma ela é bem fluida né ela não fica travando ok deixa eu aumentar aqui para 10 e vamos fazer aqui novamente então assim isso é muito bom plataforma que não trava você vê torna muito mais rápido até mesmo para gravar o vídeo e fica rápido olha aí você é ótimo né tem plataformas que o servidor é muito ruim essa é ótimo é muito bom mesmo vou continuar aqui com 10 é bom continuar vamos ver só 3 reais 9 reais e os grandes até agora né começou até ganhando um valor legal agora vamos ver tá tá pouquinho os valores né tudo bem beleza como minha banca é mais baixo pessoal eu continuo com 10 eu então é diferente o procedimento uma banca mais baixa com a banca mais alta nessa gente vai com a banca de 23 mil reais lógico procedimento totalmente diferente então é como aqui eu tô uma banca baixa se eu não ganhar nessa agora se eu não tiver um mega ganho aí eu vou subir o valor ok ok então vamos lá subir aqui para 15 e vamos colocar 10 novamente e vamos colocar 10 novamente isso aí ok e embora lá e bora lá e bora lá e o caindo só multiplicadores né não tá dando nenhum ganho e vamos ver que vai dar agora e toda hora aparece essa aí você acha que vai explodir ganhar né e tá opa opa olha aí o que que vai dar agora hein o que vai dar agora eu ganhei oito rodadas né eu ganhei 8 rodadas né poxa tomara que uma ainda é um lucro bom né e a terceira volta 3 né opa acertei uma aí vamos ver 247 e nem a nada e o pata bem nada a última e vamos ver de alguma coisa aí ok olha lá 375 olha aí galera olha aí para você ver mas eu acredito que eu nem recuperei né que eu ver aqui ó somou ah não tô com o lucro beleza né tô com o lucro de 36 e 50 tá baixo tá baixo o lucro mas agora que eu vou fazer eu vou voltar aqui novamente para os 5s porque é como se eu tivesse voltado na estaca zero entendeu então eu recuperei que eu perdi então eu recomeço entendeu e começo com o mesmo valor então agora que que eu vou fazer se eu não ganhar agora vou fazer duas rodadas com 5 reais reais ok 55 beleza eu vou fazer aqui mais uma mais uma rodada aqui de 10 com 5 reais bora lá então e vamos ver o esse fortune habit aqui ele é bem melhor do que o fortune tag viu eu acho ele bem melhor eu pelo menos tô gostando mais né dá mais lucro então lá maior que o fortune tag também a hora que explode explode também o lucro é outro nível né bem maior então mas aqui dá mais ganhos então vamos lá e vamos buscar o mega ganho a 30 a essa e o percebeu que meu saldo já tá aqui negativo né agora eu vou repetir com 10 novamente e vamos lá o que que será que vai dar agora hein é nada vou fazer mais uma com 10 é a última com 10 se não der depois eu dobro ó olha aí beleza como voltei na estaca 0 500 reais né que é o que eu tava eu permaneço dessa ó ganhei mais 8 rodadas vamos ver agora o que que será que vai dar em e lá é interessante sair né o fortune tag não tem isso não e o oi beleza não deu né achei que ia acertar mas não acertou e você pegar uma aí e deu um lucro legal opa opa olha aí vamos ver vamos ver 180 e já foi 180 eu vou acertar mais uma isso é legal hein e vamos ver e 180 galera eu já vou parar aqui beleza até deu uma rodada aqui ó 660 reais com isso eu ganhei eu vou fazer 160 reais em se tratando de uma banca baixa 160 reais de lucro é muito bom né de 500 para 660 ótimo vira aí a estratégia ela funciona assim pessoal a estratégia que eu utilizo ela funciona foi eu que desenvolvi a estratégia não vi ninguém não copiei ninguém tá dá essa estratégia aqui que eu utilizo eu trago de opções binárias que eu já trabalhei muitos anos com isso então eu trago as mesmas estratégias que eu utilizava lá então os mesmos cálculos eu faço aqui é para você ir aprendendo é só você assistir os vídeos aí do canal link para você cadastrar nessa plataforma vai estar no primeiro comentário fixado escrito link de cadastro você vem com a página semelhante a essa só você rolar aqui até o final clicar cadastro e aí você faz o cadastro da plataforma e bora ganhar dinheiro qualquer dúvida que vocês tiverem coloca nos comentários que eu vou te ajudando vocês não esquecer de se inscrever no canal ativar o sininho das notificações um abraço e falou